O raio-x é perigoso na gestação inicial? Sim, você tem que sempre se precaver. Antes de fazer uma radiografia, esse raio-x normal de tórax, de braço, de perna, é sempre importante que você tenha certeza que não está grávida. Essa paciente aqui, ela está em uma gestação bem inicial, mas ainda não temos certeza se ela fez o exame de raio-x antes ou depois da gravidez. O colo do útero aqui, dentro do útero, uma gestação bem inicial. O que aconteceu com você? Eu estava de Natal e fui fazer um passeio nos dunos. Aí eu fui descer de esquibunda, a prancha virou, aí eu caí lá de cima. Mas machucou? Machucou o pé. Aí eu vim para Londrina e fui no médico e ele tirou o raio-x, mas eu não tinha nem noção do que a varilha. Ah, entendi. É mais fervoso quando tem radiação direta em cima da região da barriga, foi só no pé, né? Foi no pé. Menos provável dar algum problema. Preocupa menos, lógico que tem que ficar com a observação, mas não vejo sem grande motivo para preocupação. Relembrando então, o ultrassom não tem problema. O ultrassom é feito em qualquer época, não tem radiação ionizante, só o ultrassom mesmo. É como se fosse um barulho, uma frequência um pouquinho mais alta, mas não tem problema para a gravidez. Já o raio-x não, o raio-x pode ter problema. Então sempre antes de fazer uma radiografia, ter certeza que não está grávida.